Olha nós aqui outra vez, ao vivo, ao vivas, de Rostock, Bondon, Mãe da Fome, de Diário Especial do Jornal Agora é Sério e Rádio na Mãe. Está difícil essa bola entrar, hein, pessoal? Essa bola não entra, 90 minutos, essa bola não entra. Está difícil, hein, essa bola entrar, 1x1. Esse time da Suíça é um time cardido mesmo, a gente já sabia. Um empate para nós, até que não é mau resultado. Mas ainda vamos tentar, Neymar não está jogando nada, meu Deus do céu. Cadê aquele futebol do Neymar, aquele futebol mágico que o Neymar tinha? Acabou tudo. Abraço, BH. Olá, Marcos de Godói. Tudo bem, minha amiga? Beleza? Como é que está o sítio São Marcos aí? Está tudo tranquilo? Vamos, Brasil. Depois que eu vou falar que eu sou pé frio. Estou com 6x6 aqui e o Brasil está empatando. Meu Deus. Vamos para cima, Brasil. Vamos, Wesley. Olá, meu amigo russo. Tudo bem, meu amigo russo? Frio demais, né? Aqui também não está muito legal. Estou com 6x6, Bruno. Que sofrimento, Dona Verônica. Eu falei, mãe, 1x1. Oh, Zé Luiz. Oh, Zé Luiz, abençoado por Deus. Está fogo, Ticão? Está fácil não, meu irmão? Aí, oh, 90 e poucos minutos já. Está difícil, hein? Olá, olá, amigo russo. Tudo bem, meu amigo? Está difícil, Cleide? Fernando Sousa, Santista, meu amigo. Fala, Cufu. Massa, meu grande amigo. Fumaça. Tem que virar esse jogo. Vamos fazer dois, Wesley. Está acabando, hein? Está acabando. Vamos virar esse jogo. Fala, Rafael. Tudo bem, meu amigo? Tranquilo? Olha aí, como é que está ele? Tranquilo, Juquitiba? Muito frio por aí? Vai ser sofrimento, Verônica. Mas vamos ganhar, Dona Verônica. Tudo com sofrimento é melhor. Vai, Brasil, Wesley. Thiago Peluso. Torce aí, Thiago. Se fosse o Santos, estava 3 a 0 já, Thiago. Sem Robigol. Sem Gabigol, né? Gabigol é ruim demais. Você é doido. Aí, a bola pertinho de mim, aqui. A bola pertinho de mim, aqui. Olha, Marcelo, ó. Pertinho de mim a bola, ó. Marcelo. Esse tem classe, hein? Aí, ó. Vambora, vambora, vambora. Entendeu você, Neymar? Que não está jogando nada, Neymar. Olha aí, ó. Não faça, não faça. Não joga nada, sabe? Bendito mala do caramba. Os caras fazem força nele direita. Os juízes não estão nem amarelo. Brincadeira. Fala, Charlão. Palmeirense. Tudo bem, Verônica Martins? Beleza, Arielle. Está fuga, Arielle. Não está passando, não, menina. Neymar não está resolvendo. Não é Neymar não resolve. Olha, outra foto do Neymar. Agora o Neymar faz de falta, hein? Agora o Neymar faz de falta. Vamos lá, 2 a 1, Wesley. Fala, meu zagueirão. Fala, Marcião Oliveira, o zagueiraço. Neymar está mal, orelha ali. Neymar de papá. Aí, ó. Olha o gol do Neymar, gente. Ó, você foi na... Vamos ver na lente aqui, ó. Aê, você faz. Você faz. Está na área, está na área, Arielle. Que isso? Nem comecei ainda, pô. Está só por Deus mesmo o Neymar aí. Encardido. Se esse time ainda assumisse encardido. Marcela Carriel, Rabelo. Abraço, querida. Tamo junto, Rafael. Tô com a boca seca aí, Rafael. É nóis, é nóis, Marcela. Vai, Brasil, é agora. É agora, Marcela. É agora, é agora, é agora. É agora. É, tem que colocar mais seis, porque seis não foi suficiente. Ô, mãe da fome, pé frio. Ei, Mar, olha lá, olha lá. Tamo junto. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Vai fora. Acaba, acaba 3x1 para o diversão, né, Wesley? São Paulino. Wagner Melo, grande Wagner Melo, o homem que acertou o Juquitiba. Esse homem não podia ter saído da prefeitura, tem que continuar lá. Você é o cara, Wagner Melo. Você é o cara, mano. Você bota para quebrar mesmo, filho. Parabéns. Abração, Wagner. Fim de jogo. Fim de jogo. Um a um. Abraço, Rafa. Acabou. É, Neymar tá por fora. Renata Moura, abraço. Lenão Caimão, abraço. Fim de jogo aqui, Rostab Bondon. Pessoal indo embora. Aê, aê, Cicinho. Aê, ó. Aê, olê, olê. É festa, é a festa. A festa não pode parar. Vamos para cima da Costa Rica agora, domingo, em São Petersburgo. Na linda São Petersburgo. Lá estarei novamente. Se Deus quiser e Nossa Senhora Aparecida permitir. Os suécos, os suíços aí estão indo embora, tudo tranquilo. Na paz, empatar com o Brasil não é fácil, não. Aê, ó. Olha os cara, olha os Vicky aí. Olha o Russo aí, ó. Isso aqui é da Rússia, filho. Isso aqui é o Kizar. Olha lá, olha lá, o Kizar 3. Você que é secador, não merece sem Mundial. É, nem mais tá mal. Olha a seleção suíça aí, ó. Olha o seleção, olha, ó. Quando que o jogador do Brasil faz isso? Os caras jogam aí, ó, e vão embora. Aê, ó, os caras vão lá, ó. Isso que o brasileiro tem que aprender. Ó, o jogador vai lá e, ó. Quanto o jogador faz isso, se desmala, filha da puta. Muito humildade, muito humildade. Para, Padre Ronaldo, tudo bem, meu amigo? Tá de boa, Rafael Spinelli, então? Que bom, que legal. Belé, tamo junto, Rapinha. Bem, vai lá. E pouquinho, pouquinho, aí, ó. Suíços não querem arredar a pé do estádio. Amém. Está ali no cantinho. Obrigado Bonilza. Josimar. Você está bravo? Está. Obrigado. Filipe Caetano. Neymar família demais. Neymar entra com nada. Acho que ele resolve sozinho. Não conseguiu dar um drible hoje. Aquele drible que ele dava no Santos. Tirava 4, 5, 6. Hoje ele não consegue tirar um cara a mais. Meu Deus. Melhor do mundo mesmo é o Tedinha. Depois o Cristiano Ronaldo. Primeiro Ted. Corão. Veladeiro é você Viviano. Linda bola. É nóis aí ó. Alegria dos caras. Alegria dos caras. Alegria dos caras. Alegria dos caras. O Nenê. Corta o Nenê. Tua prima. Oi Nenê. Tudo bom? Tá na sua bunda, mosquito, viado. Tudo bom, Nenê? Um beijo pra família aí. Aí, ó. Olha nós ao vivo aqui. Rostov Bondão. Mil e oitocentos quilômetros de Moscou. Longe, longe. 14 mil quilômetros do Brasil. É, o Tedinho vem com a chuteira, hein? O Tedinho vem com a chuteira. Mas o Tite... O Tite tá a fogo, hein? Fora, Tite! Gabriel, o Dutra, através de você que eu mando na Globo. Por causa de você, meu amigo. Segunda vez que você manda, segunda vez que eu passo. Valeu, meu truta! É nóis! Obrigado, Nenê! Tô passando beijo pro Ted aqui, minha amiga. Fique com Deus aí. É isso aí, gente! Despedindo daqui... Fala de Lenê! Aê, de Lenê! Você é minha tia? Não! Despedindo daqui de Rostov. Já tá quase esvaziando. O estádio. De pouquinho em pouquinho, o pessoal tá indo embora. Valeu, gente! Abraço! Até a próxima! Fora, Collor! Valeu, Fernando Santista! Abraças a todos aí, pessoal! Fica com Deus!